Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto falar com a repórter Mara Kenupi. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom, hoje aqui no Palácio do Planalto, Carol, o presidente Michel Temer se reúne, tem reuniões internas com os assessores. Ao longo do dia, se a agenda for atualizada, a gente traz essa atualização aqui para o boletim da NBR para vocês. Bom, e uma outra informação, Carol, é que hoje sai o calendário para quem tem direito ao saque do PIS-PASEP. Trabalhadores, a partir de 60 anos, que tiveram emprego com carteira assinada antes da Constituição de 88, têm direito ao benefício. Os saques vão poder ser feitos na Caixa Econômica Federal para quem tem PIS ou no Banco do Brasil para quem tem o PASEP. Bom, na primeira etapa da liberação do PIS-PASEP, que foi de outubro a dezembro, foi de outubro a dezembro do ano passado, os correntistas receberam o dinheiro de maneira automática dois dias antes do calendário de saque. Alguns puderam até fazer essa retirada nos terminais de alto atendimento. Por isso, é bom prestar atenção, porque cada banco vai ter um calendário, uma forma aí de fazer essa retirada. Volto com você, Carol. Obrigada, bom trabalho, Mara. A caderneta de poupança voltou a atrair investimentos em 2017. No ano passado, os depósitos superaram as retiradas em 17 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Em 2015 e 2016, os saques da poupança tinham sido maiores do que os depósitos. Puxada pela alta nas exportações, a produção de veículos no Brasil cresceu em 2017 em comparação com o ano anterior. De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse resultado encerra quatro anos seguidos de queda na produção de carros. Cerca de 540 mil veículos foram produzidos a mais em relação a 2016, um aumento de 9% na produção. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e mostram uma recuperação do setor após quatro anos de quedas. As exportações deram uma grande contribuição para a alta da produção do setor automotivo nacional. Foi 46% a mais, um recorde para o setor de carros de passageiros. A expansão da produção teve reflexo na recuperação dos empregos perdidos com a crise no setor desde 2013, subindo 4,6% o número de contratações. É muito importante que o Brasil ofereça esse tipo de programa. O nome do programa é muito adequado. É Programa Segura Emprego. Significa que qualquer momento ou qualquer problema conjuntural que as empresas têm, elas possam lançar a mão desse programa para fazer ajustes temporários e com isso a gente evita a demissão. Sempre as empresas procuram evitar ao máximo a demissão pela questão de qualificação dos seus funcionários. Vai ser muito caro para a empresa demitir e depois contratar novos funcionários para treinamento. Se há essa flexibilidade, ajuda muito. O Inovar Alto, o programa do governo federal para o setor automotivo, que vigorou de 2013 a 2017, fez com que a indústria brasileira ultrapassasse a meta de 12% para o aumento da eficiência energética dos carros nacionais, chegando a um aumento médio de 15%. Isso representou uma economia no uso de combustíveis, que somam em torno de R$ 7 bilhões. Outra conquista do programa foi a manutenção dos investimentos das montadoras de carros em pesquisa e desenvolvimento, que somaram R$ 25 bilhões nos últimos cinco anos, resultando em um grande aumento do registro de patentes de tecnologia automotiva no país, que passou de nove patentes antes do Inovar Alto para 58 patentes registradas no setor. O Ministério do Esporte está recebendo propostas de prefeituras e organizações da sociedade civil interessadas em participar do programa Brincando com o Esporte. A iniciativa busca promover saúde e educação por meio do acesso à prática esportiva para crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos durante os períodos de férias escolares. O objetivo desse programa é tirar as crianças das ruas no período que ela está mais exposta, que é o período de férias escolares. A nossa ideia é que ele funcione como uma colônia de férias, onde as crianças, durante esse período das férias, têm a possibilidade de ter acesso a uma atividade esportiva, educacional e de lazer ao mesmo tempo, de forma lúdica, através das brincadeiras, das atividades esportivas, mas sem deixar de cuidar da formação e da proteção dessa criança. Os municípios podem se inscrever através do site do Ministério do Esporte, está disponibilizado o nosso edital, e eles vão receber recursos do governo federal para a execução desse convênio. Valorizar a produção cultural incentivando projetos por todo o Brasil. É a Lei Rouanet que permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda diretamente a projetos culturais. A lei passou por mudanças no final do ano passado para dar mais oportunidade a iniciantes e jovens, além de incentivar projetos de comunidades das regiões norte, nordeste e centro-oeste. Em dezembro, a captação de recursos para projetos culturais foi de 620 milhões de reais, um recorde nos 26 anos de funcionamento da lei. Segundo o ministro da Cultura, o resultado é positivo e mais empresas vêm patrocinando a arte pelo país. Uma das novidades da Lei Rouanet foi o reajuste do teto limite de utilização de recursos, que passou de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão. Segundo o Ministério da Cultura, o bom resultado das captações em 2017 se deve à recuperação da economia do país. As empresas agora estão com mais folga de recursos para patrocinarem projetos culturais, mas também por conta da nova instrução normativa que tornou a Lei Rouanet mais atraente para patrocinadores e mais simples e menos burocrática para os organizadores, promotores de projetos e eventos culturais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.